Aproveitando o gancho daquele vídeo ali com esses caras fofinhos aqui, os peixes palhaços Hoje eu quero trazer pra vocês uma curiosidade desses animais que pode te assustar bastante Primeiramente, todos os peixes palhaços nascem machos hermafroditas Isso quer dizer o que? Que em algum momento da vida, se eles precisarem, eles podem sim trocar de sexo Isso geralmente ocorre quando num grupo só tem uma fêmea e por um acaso essa fêmea acaba morrendo Então o macho dominante, o líder ali, vai acabar se tornando a nova fêmea reprodutora do bando E isso é completamente natural pra esses animais, beleza gente? Agora eu vou destruir um pouquinho a infância de vocês, beleza? Lembra desse filme aqui, Procurando o Nemo? A mãe do Nemo, no início do filme, morre E isso faz com que sobre apenas o Marlin, que é o pai dele, e o Nemo Na vida real, isso faria com que o pai do Nemo se tornasse uma fêmea Aí que vem a parte do trauma O Nemo, provavelmente, quando crescesse, iria cruzar com seu antigo pai, a nova fêmea do bando E aí